No momento de crise que nós vivemos, a primeira coisa que a gente necessita é de dinheiro. E corre atrás de um empréstimo. Procura pela internet. Muito cuidado com isso. A maioria das empresas que oferecem dinheiro pela internet estão praticando golpes. E golpes inclusive em nome de instituições financeiras. Você tem que tomar cuidado. A página é virtual, ela não é verdadeira. Tudo ali pode ser prometido. Agora precisa ver se vai ser cumprido. Então a primeira dica é a seguinte. Empréstimo só em instituição financeira devidamente registrada pelo Banco Central ou num banco. Fora isso, trata-se de agiotagem. E aí a situação é pior ainda. Porque o agiota quando pega dinheiro e te empresta, ele quer alguma coisa em troca. Sempre ele quer alguma garantia. E as garantias são muito maiores do que o dinheiro que ele está te emprestando. Como casas, carros e outras coisas. Bens que têm valor. Fora isso, não existe empréstimo. Agora existem aqueles picaretas no mercado, como esse, por exemplo, que usa uma instituição financeira como o Bank of America, que é um banco americano, para imprimir um contrato como esse que vocês estão vendo aqui, totalmente falso. E induzir as pessoas a erro. Pois é, induzir a erro. É exatamente o que aconteceu com o casal que me procurou. O Vanderson e a Suzane. Os dois me procuraram porque depositaram dinheiro para conseguir um empréstimo. Isso não existe. Presta bem atenção. Se você vai pegar um empréstimo, você não tem que adiantar nada. Seja para cadastro, seja para levantamento do seu nome, seja para o que for. Essas são responsabilidades da instituição financeira. Você não precisa adiantar dinheiro. Toda vez que você consultar um empréstimo e alguém te pedir para que você adiante dinheiro para conseguir aquele empréstimo, seja sobre o pretexto que for, caia fora dessa. Trata-se de um golpe. Você vai depositar o dinheiro, eles não vão te emprestar absolutamente nada e você vai ficar numa situação mais difícil do que aquela que você já estava. Então, olha só. Aqui, neste caso, eles usam o logotipo de um banco americano que não opera no Brasil, só opera com pessoas jurídicas, ou seja, só opera com empresas, não opera com pessoa física, não faz empréstimo para pessoas físicas e mesmo assim os consumidores acabam acreditando. Nós fizemos o levantamento do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do CNPJ, dessa empresa e o endereço consta fora do Brasil, nos Estados Unidos, e é um endereço falso, assim como todos os dados dessa empresa são falsos. E o que é mais interessante, toda vez que te pedirem para fazer um depósito, geralmente é em nome de uma pessoa física. Olha, se você vai pegar empréstimo de uma instituição financeira, por que você tem que adiantar um dinheiro para depositar na conta de uma pessoa física, ou seja, de um ser humano? Não deveria ser em nome da instituição financeira, da pessoa jurídica? Pois é, esses golpes estão assoltas pela internet, são centenas de pessoas dando golpes, usando o nome de empresas, usando o nome de bancos, por isso não caia nessa. A intenção desse aviso, a intenção dessa gravação é de chamar a atenção sua e dos seus amigos, por isso espalhe esse vídeo, para não tentar esse tipo de coisa. E se você tiver conhecimento de uma empresa que está prometendo empréstimos e tomando dinheiro das pessoas, faça a denúncia. Procure o Ministério Público, procure os órgãos de defesa do consumidor, faça a sua denúncia. A delegacia de polícia, isso é estelionato, atigo 171 do Código Penal. A pena vai de um a cinco anos de reclusão. Não caia nessa, não adiante dinheiro para ninguém que quer te emprestar alguma coisa. Isso é golpe, o teu dinheiro vai e nunca mais vai voltar. Um grande abraço do Celso Russomano.